Bom dia, amiguinhos! Cara, hoje eu resolvi me dar uma arrumadinha, não foi muito eficiente. Cara, a Gael já tá lá, a gente vai assistir o jogo no bar, aqui na esquina. Eu me atrasei, então eu estou aqui sozinha, tô até aproveitando um pouco essa liberdade. E vamos pra mais um jogo, vamos pra mais uma vitória. Brasil, Brasil! Cara, e hoje, gente, hoje foi de histórico, a Alemanha foi eliminada da Copa. Glória a Deus, glória a Deus. Então, por isso que eu resolvi também, falei assim, ah, vou passar uma sombrinha verde, ficou um caco. Não, não gosto de horror. Mas resolvi, porque estou feliz, que vale como você está por dentro. Tá, e fiz até um tutorial do meu cabelo, gente, que tá lá no meu Instagram. Então é isso, fiz uma arrumação, fiz um banho de maionese no cabelo, sim, gente, pode ser maionese hoje. Tá bom, só que eu resolvi prender, não sei se tá muito bom. Ah, mas enfim, vou descer lá correndo, que o meu filho já tá lá, meu marido. E vamos lá, Brasil! Brasil! Uh! A gente tá, a gente tá bravo. É. Tô? Hein? Chegamos aqui, gente. Que bom, porra. Brasil, Brasil O que tem esse garoto? Tem, arrebenta a corda do violão Da guitarra Ele tá consertando, ele falou Tá afinando Ele vai consertar De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade Raios sujidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Põe na Globo que é mais quente E é gente, põe na Globo Vai ter delay Tem delay Tem delay, a gente vai saber do gol antes Ai que jeito A gente pediu pra mandar pra Globo Eles não tão achando Estamos perdendo o jogo Jogou tomando de vergonha Foi a gente que mandou trocar o canal E agora tá colocado na Globo E o som tá horrível Eles tão dolorando pra gente O jogo começou bem na hora Da soneca do Gael Aí é assim, vai ser assim a vida Vai ver que a gente tá do lado De qualquer coisa O Gael tem que fazer um xixi Gente, já foi quase, já era pra ter sido três gols, né Tá tenso Caraca, segundo gol Segundo gol eu pedi a conta Gente, Renato subiu com o Gael O Gael acordou no primeiro gol Está uma loucura a nossa vida Aí eu vou lá Subi Tô aqui sozinha Agora até a Lili foi embora Ah não, a Lili tá ali Foi formar Chegando E cadê? Que era pra criança estar dormindo Não tá Tá todo vapor E mostra aí O que a Lili fez Vou te sugar o nariz Nos Frida Ela tá comendo tudo, mano Tudo, os brinquedos Tudo, né, garoto? Espomeada Por que você tá fazendo isso, hein? Caralho É o que, ciúme? Fala Aqui, ó Mas vem cá Onde que tava? Por que que ela pegou? Porque você largou aí Não, larguei aqui não Óbvio que você largou aí Tô podre Ó, os próximos jogos Você aqui em casa Tipo, eu deitada Na cama Cara, sério Se tivesse guardado Tudo que você guarda O cachorro não vai pegar Né? Então é isso Esse foi o resumo Do terceiro jogo Resumo não É o terceiro jogo? Terceiro jogo do Brasil Gente Será? Ah, ia ser muito legal Tipo, a primeira copa Do meu filho Brasil Hexa Eu tô, eu tô sentindo Eu tô sentindo Esse seis que está vindo Vamos torcer Então vamos Oitava de final Brasil, hein? Olha o torcedor Super animado aqui Estamos aqui Uma feijoada Olha isso Gente, velho Mais feijo Mais feijo Mais feijo Mais feijo Está dando espaço Para ela ser Mais feijada Olha, gente Olha, gente Tudo graça Gente Santiago Aqui, ó Padrinho Padrinho, filho Ele que organizou Não puxa Não puxa a câmera A festa de um ano Agora vai te conversar Essa festa de um ano Vamos O torcedor que já está mais pra lá Logo que é pra cá Você liga Você não Você não Você não Morro de vontade De você Traz champanhe Sabe me enlouquecer Pega o chantilly Na hora de sentir prazer Tira a roupa E faz coisa Não alucina Me faz delirar Então, vida Quero te pegar Só você me dar É um novo sol Essa é pica, hein? É um novo sol 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 Com aote A carteira É uma carteira Épton Tá investido To Sinn W Vamos Vai Vai e desce Vai e desce Do сохранho To juices Arquecido Guardi Carmelo Guardi Blood Guardi 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 Eric Ô Guardi É, papai, a mulher dançando, ó. Que isso? Olá, amigos de hoje, meu amor. Hoje mais um jogo, mais uma copa, mais uma vitória, será, não sei. Vocês sempre já sabem, antes de mim, né? Então vocês já sabem se a gente passou ou não pela Su... É Suécia? É o quê? Suíça? Suécia? Bélgica? É Bélgica! Eu tô brincando, eu já sabia. Espero que vamos passar por esse jogo e vai dar tudo certo. Futebol é uma caixinha de surpresa. Gael! Olha eu, Gael, né? Gael não vai vir sozinho. Não, eu queria mostrar Gaelzinho aqui. Ah, eu ia mostrar o look de copa dele. Então, gente, já estamos preparando. Eu tô me maquiando hoje com o Gabriel Ramos. Oi. Oi. E hoje eu quis, sei lá, né? Não, mas é porque, gente, eu esqueci minha necessidade de maquiagem. E claro que também, né? Que eu queria dar um toque porque minha maquiagem não ia ficar assim. Mas esqueci lá em São Paulo. Então eu falei, vamos juntar o último, o agradável, o maravilhoso. E hoje eu vou assim, arrasando. Mais um momento atrasildos da Copa! Mais um capítulo, né, filho? Vamos chegar para o segundo tempo? Não sei. Não, mentira. Vamos conseguir chegar, eu acho. É, correria. Mas, tamo indo, né? Quem tem que fazer direito na hora certa são os jogadores. Chegamos! Chegamos, mas estamos meio perdidos. Que porta que a gente entra, que porta que a gente sai. Então, mas eu tô esperando essa, né? Um cantinho que eles iam reservar para a gente. Porque a gente tá chegando aqui num evento que, assim, é balada. Balada total. E a gente com o bebê. Você já viu onde tá a Sharon? Sharon também com o bebê. Dá um, dá um, só, ó. Só uma noção, tipo, da população. Foi gol da Bélgica? Foi, gol da Bélgica. Chega. Aqui que abriram para a gente. Foi? Foi mesmo? Alguém falou ali. Não sei, será? Caraca, deu pra ouvir assim um gol. Será que foi? Só até a gente chegar lá. Caraca, sabe? Vai ficar mais um gol. Vai ficar mais um gol. Vai ficar mais um gol. Agora vai ficar mais um gol. Agora vai ficar mais um gol. Agora vai ficar mais um gol. Vem, 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 vem. Não vai ficar mais um gol. Vai ficar mais um gol. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Não é? É, eu vou ficar mais um gol. Segundo gol. Pelo menos eu tô comendo bem. Não é? Gente, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada, o que você está ganhando, o que eu estou perdendo, eu não estou entendendo nada filho, eu e você boiano, hein, baixe palminha, jogue suas mãos para o céu, ah mentira que ele falou isso, pipoco, pipoco galvão, pipoco, cara, segundo o Renato, agora vai vir o ânimo que o Brasil vai para cima, e que vai ser uma metralhadora, será? Vamos ver, cara, nem chorou no gol, Eu estou voltando para casa, Encerramos aqui a nossa participação na Copa, encerramos aqui a esperança do Hexa, e encerramos aqui o nosso vlog, porque não nos resta mais nada, além de aumentar, além de pensarmos o que foi que erramos, onde foi que erramos, onde foi que nos perdemos nesse caminho longe, nesse caminho da vitória, Esse caminho que, de repente, apareceu uma bifurcação, o lado da vitória, o lado da derrota, escolhemos o lado errado, Aí pensei, né, vai ser a primeira Copa dos bebês, e eles vão dar sorte, não, As pessoas aqui estão chorando, estão se rasgando, mentira, está todo mundo bebendo, não está nem aí, mas é isso, gente, estou de mau humor, Exa... Quem sabe na Rússia, tá? Beijo, fico por aqui.